Olá pessoal, eu sou o Hétor e este é o seu canal. Já falamos de um tal de objeto interestelar? Voltamos a falar nele. Veja a retrospectiva. O astrônomo russo Borisov fez um telescópio de 65 centímetros de diâmetro para fazer o que mais gosta, observar o céu. Mas desta vez viu algo incrível. Seria talvez um cometa. Será que Borisov descobriu o mesmo cometa? Levou o caso para a União de Astronomia Internacional. Sim, parece um cometa. Vamos ver de novo. E viram, o objeto apresentou coma, uma pequena cauda. Então é cometa. Mas outra coisa mexeu com a cabeça dos observadores do céu. A órbita de ser um objeto hiperbólica, mas muito hiperbólica. Será que é mesmo um objeto interestelar? Primeiro foi o objeto 1I, o Muau Muau. Será que agora temos o objeto 2I? Sim, temos. É verdade. O antes chamado cometa C-2019 Borisov abriu mão do seu nome. Foi sozinho no cartório de registro civil. Falou em alto e bom som. Quero mudar meu nome para 2I Borisov. E ficou registrado. O objeto descoberto pelo astrônomo Borisov recebeu o seu novo e definitivo nome. 2I Borisov. 2 porque é o segundo objeto interestelar observado pela Terra. Ou I é de interestelar. E Borisov é o nome do descobridor. E agora, é cometa ou não é? Não, não é cometa. Mas tem coma. É cauda. Pois fique sabendo que nem tudo que tem cauda e coma é cometa. O objeto 2I Borisov é um objeto interestelar com características cometárias. Mas não é cometa. Nem asteroide. Nem outra coisa. É tão somente um objeto interestelar. Parece que a prática confirma que quanto mais estudamos os cosmos, mais descobrimos que menos conhecemos. O objeto 1I, o Muau Muau, apresentou também características totalmente diferentes das encontradas em nosso sistema solar. Seu corpo rochoso apresentava jatos de gases ou poeiras, além de acelerar no lugar errado, enquanto orbitava o Sol. Agora vem outro imitando um cometa. Esse é o 2I Borisov. Enquanto não vem o 3I, temos muito tempo para estudar o 2I Borisov. Ele vai fazer uma grande estadia em nosso sistema solar. Enquanto isso, vamos estudar o objeto. Telescópios apontados para o objeto. No dia 30 de agosto de 2019, Diana de Borisov descobriu o objeto com características de cometa naquele lugar chamado Crimeia. O objeto, como falei, apresentou uma coma e uma cauda. Uma coma condensada. Pense no leite condensado. E uma pequena cauda. Uma semana se passou e astrônomos profissionais, amadores de todo o mundo não fizeram outra coisa senão observar o objeto descoberto por Borisov. Então a União de Astronomia Internacional calculou até a órbita do objeto. Levantaram a suspeita de ser um objeto interestelar, mas ainda era cedo para afirmar. Mas agora, a órbita do Borisov já é bem conhecida. É hiperbólica mesmo, bem hiperbólica. E é sem sombra de dúvida um objeto que veio de fora do sistema solar. Um objeto interestelar. Será que chegou a era da invasão dos objetos interestelares? A suspeita é que pode haver muitos objetos interestelares nos visitando e que talvez seja esta a era das descobertas de objetos interestelares. E essa é uma grande oportunidade de se investigar processos em sistemas planetários diferentes do nosso. É de outro mundo mesmo. Milhares de cometas já foram descobertos, mas nenhum, nenhum mesmo apresenta uma órbita tão hiperbólica quanto a do 2I Borisov. No dia 7 de dezembro deste ano, 2I Borisov fará sua máxima aproximação do Sol. O tão conhecido periélio. Mas não vai chegar muito próximo do Sol, não. Seu periélio será, além das órbitas de Marte, umas duas unidades astronômicas do Sol e da Terra também. Então, sem pânico, o objeto 2I Borisov não oferece perigo para a Terra. Para ver o objeto turista, a esperança é em dezembro e janeiro, quando espera-se que ele esteja mais brilhante. Sendo possível observar a domicíria do Sul, ponto para nós. E a partir de então, começará a sua jornada de volta para onde veio, o outro mundo. Mas ainda será observado por grandes e potentes telescópios. Sendo observável até mesmo por um período maior do que o seu antecessor, o 1I, o Mu'a Mu'a. Otimismo mesmo é o que não falta para os nossos incansáveis astrônomos, os quais desejam estudar o máximo possível. Sobre esse curioso e raro objeto que veio de outro sistema estelar. Qual é o verdadeiro tamanho desse objeto? Por apresentar características cometárias, é difícil de saber o tamanho do núcleo. Pois ele está envolto pela coma, mas o telescópio das Ilhas Canárias conseguiu até mesmo um espectro do 2I. Parece ter alguns quilômetros de diâmetros e parece um cometa, mas não é. Por que esses objetos não foram descobertos antes? Será que vem mais? O futuro nos dirá. Deixe seu poderoso like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal. Se não for inscrito, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí Amém.